Olá meninas, tudo bom? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Gente, olha só, se você é nova por aqui, você já se inscreve, tá? Deixa seu like, fica nesse canal Nesse canal tem bastante dicas sobre fibras Você que tá procurando alguma coisa pra poder mudar sua autoestima, mudar sua aparência Mas sem ter que gastar muito, então você chegou ao lugar certo, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a técnica de entrelice O porquê? Então, esses dias, quando eu fui colocar esse cabelo com a Priscila A Priscila é a minha transista, tá? Em alguns vídeos vocês vão ver ela aqui no meu canal Vou deixar o arroba dela aqui pra vocês seguirem também A Priscila atende lá no centro de Éden, no calçadão de Éden Tá bom? Então se alguém quiser um acabamento assim, ó, bem incrível Um cabelo assim igual o meu, ficar linda, gata assim como eu Ela consegue deixar você assim, tá bom? Então vamos lá A Priscila colocou o cabelo em mim E teve um momento a gente conversando E ela falou assim Jéssica, você tá com o cabelo muito liso Recentemente eu troquei de progressiva Que eu tô agora com uma nova cabeleireira E ela tá cuidando do meu cabelo Meu cabelo alisado de progressiva E a progressiva dela é muito boa, tá? Deixou o meu cabelo muito, muito liso Mas o meu cabelo nunca esteve tão liso Tão sedoso E em 26 anos da minha vida Eu nunca tive o cabelo tão liso Liso ao ponto de eu não tá conseguindo usar entrelência A Rosana atende Ali é o quê? Jardim Meriti, Praça da Prefeitura Eu não sei direito Mas eu vou deixar o arroba aqui da Rosana Se você tá afim de uma progressiva Uma cabeleireira Você aqui do lado estere, São João Alguém que cuide do seu cabelo de verdade Que alise o seu cabelo Que traga resultado Transforme o seu cabelo natural, né? O seu cabelo quimicamente tratado É com a Rosana Ela é especialista também em loiros, tá? Então eu vou deixar o arroba dela aqui Pra vocês seguirem também Vou deixar o meu arroba também Pra vocês me seguem, tá bom? Vem se tornar minha amiga E vai lá no meu Instagram Qualquer coisa A gente conversa lá no direct E aí você fala Jéssica, eu vim lá do teu canal E o que acontece? E ela falou assim Jéssica, o bom que você quer colocar entrelência Mas você fica uns 10 dias, né? Com entrelência Porque realmente, gente Eu sou muito viciada em cabelo Tá? Eu sei que algumas meninas ficam chateadas Pela questão de eu estar colocando cabelo E já tá retirada Tá retirando Os motivos são Porque O primeiro motivo É porque eu sou muito viciada Então assim Eu tô me vendo desse jeito E daqui a pouco Eu pá Não, gente Eu já quero outro cabelo Eu já enjoo Já quero me ver de outra forma No entanto Que entre esse Todo tempo Que eu uso fibra Eu nunca usei Fibra da Ser Mulher Que esse daqui É o Maui Maui da Ser Mulher Eu fiz resenha dele aqui no meu canal E eu nunca usei o Morena Iluminada Então assim, gente Quando eu tive a oportunidade Eu falei Pá É esse Que eu vou colocar Então esse é um dos motivos Pelo vício De querer mudar sempre Eu amo 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 Sou apaixonada E eu fico tentando encorajar vocês A fazerem Isso com vocês também Porque é algo que só vocês conseguem fazer com vocês E o outro motivo É porque eu tenho uma loja Virtual De laces E wig Tá Então assim Eu coloco entre laces Fico com um tempinho E daqui a pouco já estou com uma lace Estou trocando de lace Por causa que eu também faço a divulgação Da minha loja E claro que eu quero testar Os cabelos que eu trago Para a minha loja Com certeza Vou deixar o site aqui da minha loja Para vocês irem lá dar um pulinho E adquirir Dá uma olhadinha lá Adquirir uma lace Faça isso por você Vale muito a pena Então vamos lá O meu cabelo muito liso Aí a Priscila me questionou Essa questão Que eu fiquei matutando na minha cabeça Muitas seguidoras suas Querem colocar o entre laces Para ter o mesmo resultado que você Ficar com o mesmo cabelo Ficar bonito Enfim Seja entre laces liso ou cacheado Porém a maioria das minhas seguidoras São seguidores que tem cabelo Alisado Vocês A maioria me conheceram Através daquele vídeo lá Do Brazilian Plus Onde eu alisava o cabelo Na época como eu aliso até hoje E colocava o ponto americano Que era o Brazilian Plus Em ponto americano Que agora nem tem mais Brazilian Plus Daquele né Agora é o Brazilian Plus Max Que é 80 centímetro Que é 80 centímetro É aquele saio de linha Então vocês me conheceram dessa época E aí vocês viram as minhas mudanças também Viram que eu com o cabelo liso Mesmo com o cabelo alisado Eu conseguia colocar um entrelace Então vocês quiseram adquirir isso também Porém a diferença Da Jéssica Para as minhas seguidoras Para vocês É que eu Jéssica Faço a divulgação Do trabalho da Priscila Eu faço a divulgação Da minha loja E eu faço E eu sou viciada em mudança E vocês Quando vocês querem colocar um entrelace E querem mudar Vocês querem ficar pelo menos Dois meses Com o cabelo cacheado Porque eu falo para vocês Sim Que essa é a possibilidade A possibilidade de você mudar Sem danificar o seu cabelo Sem ter que mexer na estrutura Na sua raiz Em nada do seu cabelo É as técnicas de colocação Com o cabelo orgânico Ou com as laces E como se trata Do entrelace Que é essa técnica Que eu estou usando Onde trança Meu cabelo todo E vem costurando as telas Vocês também quiseram Adquirir essa técnica Para vocês Porém Eu Jéssica Não consigo ficar Muitos dias Eu não fico muitos dias Como eu falei Vocês ficam até chateadas Porque eu tiro muito rápido Os cabelos Mas acostumam E vocês querem colocar Porque vocês pagam Um serviço Para a trancista E querem ficar Pelo menos Dois meses Com o cabelo Que esse seria O mais correto Porque o entrelace O prazo Do entrelace É o prazo De manutenção Para você retirar O cabelo todo Retirar tudo E refazer Se caso você quiser Mas eu não recomendo Porque o certo É você retirar O entrelace Esperar algum tempinho Para dar um cuidado Com o seu cabelo natural E colocar o entrelace De volta Então Vocês ficam Muito frustrados Por que? Quando você tem Um cabelo Muito liso Ou um cabelo Alisado Que está muito Alisado E você quer Colocar um entrelace Ele vai acontecer O que? Essa seguinte Questão Vocês conseguem ver? Meu cabelo Está super curto Porque eu cortei Chanel E o meu cabelo Está super liso Então ele está Tão liso Que ele está Desmanchando Aqui embaixo Ele está começando Desmanchar Desmanchar E a tendência Das telas Só subir Daqui a pouco Já não tem Mais firmeza Então Muitas das vezes Vocês ficam frustradas Achando que o problema Foi a profissional Que não sobre colocar Que já está Soltando as telas Mas não Gente Muitas das vezes Quem tem o cabelo Muito liso Ou o cabelo Alisado E o cabelo É curto As tranças Vão começar A estourar Lá dentro Elas vão começar A desfazer E aonde Que os cabelos Vai começar A sair Das telas Simples assim Antes de vocês Querer usar O cabelo Com o entrelace E tendo um cabelo Liso Ou alisado O que vocês Podem estar fazendo Eu vou dar Algumas dicas Para vocês Caso vocês Queiram repassar Para a trancista De vocês também Para vocês poderem Durar com o entrelace Um pouco mais tempo Mas não vai bater Os dois meses Como um cabelo Crespo bate Tá bom O que você vai pedir Para a sua trancista É trançar Tranças Bem fininhas Na sua cabeça Vai trançar Tranças bem fininhas E tranças alimentadas Eu posso ser Que você tenha Até que pagar Um pouco mais caro Posso ser Que não Posso ser Que a trancista Não ligue Para isso Mas quando a trançista É boa Que trança Rapidinho Nem liga Para isso Vai trançar Umas tranças Mais finas Vai pegar Menos cabelo E vai estar Alimentando O seu cabelo Tá Então ela vai Alimentar Com a lã Então ela Alimentando Com a lã Vai dar Um pouco mais De segurança Para as suas tranças Para o seu cabelo E na hora De costurar Você pode Estar costurando Com linha Fina Tá É uma linha Própria Para entender Porque tem Outro tipo De linha Se eu achar Eu deixo a foto Aqui Que a maioria Das trancistas Usa essa linha Que é uma linha Um pouco mais grossa Que otimiza Mais o tempo Também da trancista E porque também A linha É uma linha Grossa E bem mais forte Né Então Em relação A cabelo crespo Dura bastante O entrelace Por causa Da linha Também Porém A linha Mais fininha Ela Vai Fazer com que Não solte A costura Da sua Estrança Porque quando A estrança Começar A desfazer A linha Fininha Vai estar Ali segurando A linha Grossa Ela vai logo Soltar Porque você Fazendo um movimento No cabelo Vai fazer com que Essa linha Solte A estrança Desmanche Vai sair Tudo Muito Mais Rápido Não Crie Expectativa Que a sua Amiga Com cabelo Crespo Ou cacheado Ficou quase Três meses De entrelace Você de cabelo Liso Ou alisado Não vai ficar Ao mesmo tempo Tá bom Então vai ser Então vai ser Uma coisa Que você Vai colocar Para mudar Para se Ver diferente Ou então Você tem Uma ocasião Para ir Igual Eu tinha Dois show Para ir Então já Vou aproveitar Para usar O mesmo Entrelace Nos dois lugares Assim Essas foram A dica De hoje Espero Muito Que vocês Tenham Gostado Vou Trazer Muito Mais Assuntos Sobre Técnicas Sobre Cabelos Para vocês E a resenha Desse cabelo Já está Aqui No meu Canal Tá bom E é isso Meninas Muito Obrigada Para quem Assistiu Até agora Não esquece De se inscrever Um beijo E até o próximo Vídeo Tchau